Opa rapaziada estou aqui para mais um vídeo aqui no canal seja bem-vindos ao final deste ano rapaziada não sei quando vocês estão vendo esse vídeo mas adeus 2023 adeus é muito triste na verdade não é muito triste não não é um belo adeus é deus para 2023 no ano que é 2024 coisas novas vai voltar coisas novas vai vir Minecraft jogos Minecraft uma vez por semana se vocês quiserem outras vezes vocês escolhem vocês querem mais vídeo Minecraft ou não é uma vez por semana por enquanto tá uma vez por mês em Minecraft mas se vocês quiserem mais só comentar deixa o seu like se inscrever no canal compartilhar com todos os seus amigos vou bater 10 mil inscritos beleza estou falando tudo isso obrigado por tudo obrigado por tudo 2023 foi um dia maravilhoso meu o ano maravilhoso que eu já tive e infelizmente 2003 tá acabando acabou né tá acabando acabou agora 2024 vai vim coisas novas bom vir no canal novidades tudo novidades tudo novidades novas novidades novos novidades novos 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 gente inteligente que eu vou amar tudo galera que vocês vão gostar muito tomar que desce de gosto muito para que eu não tô aqui tudo deu certo ano que vem graças a deus tem a cara bem pensando pra vocês cara a isso deus falou que 2003 passarela bem rápido e para subir rápido dos mil e três meses né pra mim você acha que de mim se desculpa rápida comente 24 da vinda o ano novo dia a ele sendo novo para todo mundo aí de casa um bom um bom dia pra vocês um bom dia um bom lugar que eu vou aqui 3 35 da manhã 3 e 35 da manhã 3 horas da manhã 3 e 35 da manhã para vocês eu gravei rápido quanto vídeo eu gravei hoje eu quero mais de 29 vídeos 29 vídeos que eu gravei hoje pra vocês beleza tudo na correria aqui não tem férias eu não tenho fogo direito pra vocês com o melhor tipo melhor vídeos pra vocês o mais possível melhor possível o melhor possível pra vocês eu trago o melhor possível se não porque tem muito pessoas da minha produção que me ajudam lá mesmo que os meus vídeos aí ruim foi assim em produção eu falo para a produção lá e por som de a não tá tá ruim faz o outro tem vez melhor que faz o outro e se melhorou que ele pode e isso é uma produção assim tipo pô eu eu tenho um negócio errado eles me ajudam a falar e conserto eles postam coisas novas vídeos novos tudo eu tenho mais pra postar vídeos mas pô vídeo com qualidade vídeo um bom pra caramba beleza tudo bom tudo bom beleza 2004 tá chegando a felicidade gratidão para todo mundo já bem sustentido a família de vocês coisas novas vão vir aí e não perca né todo dia tem vídeo no canal se eu tiver vai ter no instagram muito importante não seguir no instagram porque eu posso tudo lá tudo 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 lá no instagram o que me sigam no instagram é o que tá aqui embaixo lucas beleza aqui beleza eu tô muito bom então me sigam no instagram eu nem sei mais tem isso daí mudou nem muito tá aí mas todas minhas redes sociais tá aqui embaixo na descrição tudo tá com ele tá tudo aí tudo aí me sigam tudo não perca nada eu fizer vídeos novos novos de domingo e olha o patriarca também tudo cantor não tô ños eu entendo ap redime isso tenho ni três anos nou de 4 performers não é isso galera era um e cheiro só para um vídeo pequeno para eu falei isso eu não sei se vai ser nesse vídeo porque menos de 8 minutos é mas por gratidão para vocês não deixe beijo e todo mundo de casa está assistindo e logo o povo de escola logo logo coisas novas a vindo desafios vídeos novos tudo e comente o que vocês querem um comente importante beleza galera vamos dar muito 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 beleza eu junto falou para de morar aqui porque isso é só falar de 23 de noite mais agora de 2004 ano de estades nesse mundo falou tchau e foi Reaching for us